Mas o ódio cega e você não percebe, mas o ódio cega Eu que tenho medo até do seu olhar, mas o ódio cega e você não percebe, mas o ódio cega O danço do silêncio daquelas tardes, daquelas tardes Da vergonha do espelho daquelas vagas, daquelas vagas Havia algo de insano, aqueles olhos, olhos de insano Os olhos que passavam o dia, a mim vizinha, a mim vizinha Oh, Camila, oh, Camila, Camila Eu que tinha apenas 17 anos, baixava minha cabeça pra tudo Era assim que as coisas aconteciam Era assim que eu via tudo acontecer Eu que tinha apenas 17 anos, baixava minha cabeça pra tudo Era assim que as coisas aconteciam Era assim que eu via tudo acontecer Camila, oh, Camila 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 Camila